Bom gente, eu estava tentando fazer esse teste desse DJMN2 através de live Mas realmente a coisa está feia aqui hoje, nada funciona Então nós vamos partir para o teste assim mesmo Ainda mais com a gata também, a vizinha Mas isso não importa O dono é que eu resolvi na tora, viu? Não tem suporte nenhum de DJMN2 aí não Vocês vão ver aqui na tela que a minha conta não está logada não Deixa eu mostrar para vocês aqui Aí, repara aí, é o mesmo teste de voo E não estou tendo resposta nenhuma da DJMN2 aí não O pessoal me atendeu lá, mas não solucionou o problema também não, viu? Estou aí com esse drone Na verdade, arrumei o drone na tora Não tem suporte, não tem porcaria nenhuma não O drone, no final das contas, apresentou um erro de sistema de navegação E era isso que estava impedindo ele de sair do chão Deixa eu mostrar para vocês, espera aí Aí, aí vocês já estão vendo as imagens aí Primeiro ele tinha dado erro de sensor Depois erro de MU Deu também uma vez um erro de sistema de navegação Daí eu dei uma olhada, né? Nos componentes E agora o drone está voando Tem condições de voo Mas o Mini 2, cara, é um drone que está sendo abandonado pela DJI Eu estou tendo que fazer o vídeo dessa forma Porque eu fui tentar fazer uma live agora há pouco E a live está caindo Tentei gravar a tela do celular E o celular está dando erro de sistema O dia hoje começou maravilhoso, viu? Começou da hora Eu entrando em contato com a DJI Eles falando para eu fazer um reset de senha E me mandaram um link Entrei no link Fiz reset da senha e não funcionou Agora eles falam que em 24 horas Vão arrumar para mim essa senha Daí eu fui arrumar o Mini 2 O Mini 2 cheio de problema E não é suporte nenhum, não Eu tive que fazer a atualização Do firmware desse drone Manualmente Não tem como fazer via aplicativo, não É complicado O Mini 2 está sendo literalmente abandonado pela DJI Você que tem esse drone Toma cuidado Que você vai ter problemas, sim Eu aqui consegui arrumar esse Mas e aí? Tem um monte em mãos de outras pessoas Que não vai ter com ser E não é problema das outras pessoas, não Não tem como Não há suporte da DJI, não O Mini 2 está sendo abandonado pela DJI, viu? Feia coisa Ali eu tentei pousar em cima ali Mas não deu certo, não A mira do cara é meio ruim